Recentemente teve uma campanha de castração aqui na minha cidade. Muita gente se questionou, ficou frustrada com essa campanha, porque acabou que muitos cães vieram a óbito. E nesse vídeo eu resolvi trazer pra você, pra explicar pra você o que pode ter acontecido nessa campanha. Se você tá nessa situação, você castrou o seu cachorro, ele veio a óbito, independentemente se foi numa campanha de castração, num hospital de renome, você tá arrependida, você tá frustrada com o que aconteceu. Eu vou falar pra você tudo nesse vídeo que pode ter acontecido, o que você pode fazer, será que foi imprudência do médico veterinário, será que você deve recorrer, o que você faz com o corpo desse animal. Vamos discutir tudo aqui nesse vídeo, de forma simples, rápida, com muito respeito, se é o seu caso de você ter perdido o seu cachorro. E no fim, também quero discutir com você, em que situações eu recomendo a castração de cães e de gatos. Certo? Pra você ficar ciente também, pra ter uma orientação pra você a mais. Seja bem-vindo, você tá no canal da Pet Afeto. Eu me chamo Vitor Rodrigues, eu sou médico veterinário, e vamos começar esse vídeo falando sobre essa campanha que aconteceu aqui na minha cidade, não vou falar o nome da minha cidade, pra não comprometer. Mas, houve essa campanha, foram vários cachorros que vieram a óbito, não foi só aqui na minha cidade que teve essa campanha, não foi só aqui que teve muito óbito. Em outras campanhas, também tenho observado que tem acontecido bastante. E o que que normalmente acontece? Nas campanhas, normalmente, não é priorizado, não é orientado pro tutor trazer um exame desse animal, um exame de sangue completo, pra ver, avaliar as funções hepáticas, a função renal desse animal. Se for um cachorro mais velho, né, pra pedir, de repente, um exame de eletrocardiograma e um ecocardiograma. Muitos tutores levam o cachorro na campanha só com a carteirinha de vacinação e realizam o procedimento. Independentemente se é um cachorro jovem, um cachorro mais velho, se ele tem ou não alguma doença. E isso é um dos fatores que, com certeza, causam muito óbito nos animais. Porque é uma cirurgia, por mais que é uma cirurgia, assim, tranquila, né, porque muitos animais são castrados diariamente, é difícil um veterinário com mais de 5 anos de experiência que não sabe castrar. Eu, no primeiro ano da faculdade, já sabia castrar. Então, é difícil, é um procedimento simples, porém que pode gerar óbito. Mas é um procedimento, então é necessário sempre ter exames. Seja de sangue, se for um animal mais novo, né, perfil, e pelo menos um eletrocardiograma se for um animal mais velho, certo? Ou se for um animal obeso, talvez. Então, assim, isso é o primeiro ponto. Muitos animais acabam vindo a óbito durante a anestesia ou no pós-operatório. Durante a anestesia, normalmente, está associado com problemas de saúde que o animal já tem, né. Porque nas campanhas, normalmente, como é um procedimento, né, uma campanha realizada pela prefeitura, pelo governo, né, eles normalmente usam um único protocolo de anestesia. Algumas usam uns dois ou três protocolos diferenciados, né, mas normalmente eles usam um protocolo só. E quando se trata de um cachorro que está com a saúde debilitada, aquele protocolo que serviu para um pode não servir para esse, fazendo com que o animal tenha complicações, né, não responda da mesma forma e possa acabar vindo a óbito na mesa ali, certo? O que acontece nesses casos é realmente que não houve uma instrução para o tutor. Por isso, nesse vídeo, eu resolvi trazer para você justamente essa instrução. Tem um cachorro que quer fazer uma campanha de castração, quer colocar em uma campanha, ele tem mais de seis anos, realizam é que um elétrico tem menos, tá sadio, faz pelo menos um hemograma com perfil renal, perfil hepático, é barato, não é tão caro, muitas das vezes você não precisa nem pagar a consulta, dependendo do lugar que você for levar, tá bom? Primeira coisa. Segunda questão é com relação a orientações ou talvez imprudência do tutor no pós-operatório. Um animal que ele é submetido a um procedimento, ele precisa de descanso, ele precisa de limpeza, ele precisa de cuidado, ele não vai voltar do dia para a noite até a vida que ele tinha antes de ser castrado. Precisa esperar aí pelo menos uns 20 dias até que o animal retorne gradativamente às atividades normais. Eu tenho um vídeo aqui na Pet Afeto onde eu falo sobre cuidados pós-operatórios. Eu recomendo que você vai lá e assista porque vai somar bastante aqui no seu aprendizado nesse vídeo, certo? Então, primeiramente, o animal pode vir a óbito durante a anestesia e também pode vir no pós-operatório se você não tomar esses dois cuidados. Tá, Vitor, beleza. Eu não levei o meu cachorro numa campanha de castração. Eu castrei ele para um hospital, uma clínica de renome, fiz os exames do meu animal, estava tudo certo, mesmo assim, deu problema. O que pode ter acontecido? Foi imprudência do veterinário, devo recorrer, o que eu faço? Alguns animais, por mais que você faça o exame de sangue, por mais que você faça tudo certinho, em casos raros, em casos raros, ele pode sim vir a óbito. Eu mesmo, por exemplo, perdi uma cachorra, aproximadamente dois anos atrás, por conta de uma piometra que ela tinha. Nos exames estava tudo certo, porém, quando a gente foi realizar o procedimento de castração, ela teve uma baita de uma complicação durante a anestesia e acabou morrendo também na mesa. Em outros casos, também acontece, do animal, por mais que o exame está certinho, às vezes acontece dele, sei lá, se for uma cachorra que está no cio, por exemplo, ela tem muito sangramento, ou se for um animal que tem uma anatomia muito distinta, e de repente uma veia ali, uma artéria que está no lugar errado, alguns cirurgiões não conseguem reverter essa situação ali na hora, então também pode acontecer, embora todas as situações que mencionei sejam muito, muito raras. Se aconteceu com você, você pode, eu recomendo até que você questione o seu veterinário sobre o que aconteceu, por que o exame estava certo, mesmo assim isso aconteceu, busque entender exatamente, eu não estou aqui para julgar nenhum veterinário, nenhuma conduta, mas eu estou aqui para te orientar ao que você deve fazer, porque você também tem os seus direitos e você amava o seu animal, se for essa situação onde você perdeu um cachorro. Agora, quando que eu recomendo que a castração seja realizada? Muita gente se pergunta, será que eu devo ou não castrar? O que eu faço então? Eu sempre recomendo a castração de animais sadios, sempre, por questão de sobrepopulação, a não ser, é claro, uma exceção que é animais de canil e de gatil, que são usados para reprodução. Aí é um outro assunto, não vou dar minha opinião aqui, mas aí é uma outra questão. Em casos normais, animal sadio recomenda a castração por questões populacionais. se for um animal mais velho, um animal que de repente tem alguma debilidade, aí eu estudo a situação, vejo se realmente é necessário. Se for uma fêmea, eu faço o possível para reverter todo aquele cenário de doença que impede ela de entrar na castração para castrar, porque fêmea dá muito problema, dá piometra, dá problema de mama, pode dar muito problema, então eu sempre recomendo castração em fêmeas. Tem veterinários e veterinários, essa é a minha conduta, é como eu ajo, é as indicações que eu dou para os meus pacientes, mas cada um lida com essa situação, com esse assunto de uma forma. Essa é a minha opinião, animal tem que ser castrado, sempre, a não ser animais de canil. Certo? Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado, e olha só, se você perder um animal, perder um cachorro, eu sinto muito de verdade pela sua perda, desejo que você viva esse luto agora, esse momento de respeito ao seu animal. Tem um vídeo aqui onde eu falo sobre questões de corpo, o que você pode fazer com o corpinho dele, qual é o destino que você pode dar para ele, eu recomendo que você também assista depois daqui. Viva esse momento, passe por isso, porque eu sei que é uma situação difícil, eu já perdi muitos animais também, se você está pensando em de repente recorrer, processar, ir atrás de problema, é claro que você está no seu direito, mas faça isso com a cabeça no lugar, faça isso consciente, não vai meter o pé pelas mãos, esse é o conselho que eu tenho para te dar, porque muita gente acaba fazendo isso, acaba não dando em nada, e ela acaba levando aquilo para ela, enfim, prejudicando a amizade, prejudicando, enfim, todas essas questões, eu sempre recomendo evitar a briga, sempre buscar, assim pelos direitos, mas sempre com a cabeça no lugar, certo? Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado, eu espero ter ajudado você e te orientado, eu te vejo no próximo vídeo, ah, deixa seu like aqui, para me ajudar, tá bom? Se eu te ajudei, me ajuda também. Esse foi o vídeo, até a próxima.